Adicionei ovos no óleo quente e fiquei surpreso com o incrível resultado. Comece adicionando 1 litro de óleo vegetal em uma panela média em fogo médio para alto. E quando esse óleo estiver quente, acrescente 7 ovos inteiros. Acrescente também sal a gosto, uma pitada de pimenta do reino e deixe fritar por 2 minutos. Após ter passado esse tempo, retire os ovos do óleo quente e passe para uma tigela grande. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Junto do ovo, acrescente 1 xícara de chá de 240 ml de farinha de rosca, 1.5 cebola média cortada em cubinhos 2 colheres de sopa de manteiga sem sal derretida 3 colheres de sopa de salsinha a gosto E misture tudo muito bem até homogenizar. Você já conhece o aplicativo Aquela Receita aí no seu celular? Ele já está disponível para ser baixado. Com ele você terá todas as receitas na palma da sua mão e será notificado toda vez que fizermos uma receita nova. Além de tudo isso, você vai ter uma área exclusiva que você pode favoritar as receitas que você mais gosta de fazer. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui nos comentários. Corre lá e já coloque para baixar. Esse é o ponto ideal. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então já clica no botão compartilhar e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Para você não vai custar nada e para nós vai fazer toda a diferença. Aquela receita já está pronta. Você pode servir e se deliciar. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixaram o nome da sua cidade e agradecer por ter compartilhado essa receita. Até a próxima receita. Tchau! 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 Tchau!